Rapaziada, quem quiser dar um x tudo pro Biel ficar mais feliz aí, velho, exclamação, subfix. Os caras me jogaram. Quem é o Tô na Torre? Eu não vi isso não, vou ver no replay depois. Um Deus de Badang, ó. 4 e 20, chegou na atividade, pra bater na torre, ó. Toma, pau, 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 pau. O que é 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 Eu preciso de água, eu preciso de água. Mano, ele viu lá. Ó, Beba Dang, ele dá dano... Ele bate dando soco. Minha ult dá 50 socos por segundo. Se eu tá, a torre vai cair, pô. Simplesmente o 4 e 20 chegou lá. Prá, pá, 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 pá.